Música Olá galera, pessoal, curso do canal Dicas de Pescas Hoje o canal Dicas de Pescas vai mostrar para vocês mais um dos membros O nosso caçulinha aqui da equipe da TNT Superfishing O Rafael Marcelo, que está com o canal dele aí, tá? É o Pesca Esportiva Rafael Marcelo, tá? O link dele vai estar na descrição do vídeo É só dar uma olhadinha, dar uma achadinha aí Você verá o link dele, para você entrar lá, se inscrever, dar um like no vídeo Que inclusive esse vídeo vai estar lá, tá? Hoje ele está mostrando a sua técnica lá no sul, em Santa Catarina Pescando no pesqueiro, muitas carigas, tá? Usando plugues da TNT Então confia lá, o vídeo desse meu grande amigo Rafael Marcelo, tá? Que ele me pediu para poder fazer esse vídeo e colocar aqui Então já vou abrir as portas até para toda a equipe da TNT Que quiser mostrar a sua técnica, a sua versatilidade Usando os plugues da TNT e os camarões ou outro material De várias partes do Brasil Então primeiro aí, o Rafael Marcelo Vocês vão conferir o vídeo dele Então acompanhe, não se esqueça de se inscrever no canal dele Tá? Vai aparecer no vídeo O nome do canal dele Vai aparecer no link da descrição E dá uma força para o rapaz aí, ok? Além também de se inscrever no meu canal, ok? Um abraço, gente, vamos lá! Música 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 Música